Para o Brasil crescer, não podemos cortar caminho, pegar um atalho, furar a fila, dar um jeitinho. Para o Brasil crescer, precisamos ir para a escola. Foi investir na educação que os países mais ricos do mundo se desenvolveram. Através da educação, nos tornamos donos do nosso futuro, criando, inovando, transformando. Legenda por Sônia Ruberti